Vamos agora com o quadro que traz as notícias sobre as celebridades, as fofocas, os bastidores dos famosos agora, aqui no programa Nova Mulher. Drew Pinsky, médico famoso nos Estados Unidos por lidar com viciados em droga e álcool, salientou em entrevista ao programa norte-americano The View, a magreza excessiva de Angelina Jolie durante o Oscar 2012. Ela está subnutrida, perigosamente magra. Não devemos vê-la como um ideal de beleza, mesmo que seja uma mulher bonita, disse o médico. Os dois ainda debateram o caso de que talvez Angelina esteja passando uma mensagem errada aos fãs sobre padrões estéticos. Após fechar o desfile de Roberto Cavalli na Semana de Moda de Milão com um look provocador, a top internacional Naomi Campbell posou linda para a revista V em um ensaio inspirado na diva Tina Tunga. Bem natural, a modelo posou com looks sensuais e ressaltou o corpo bem definido, mostrando que ser magra demais não está com nada. Dá para entender porque mesmo com o passar dos anos, a musa continua sendo uma das preferidas dos estilistas e fotógrafos. Madonna foi pedida em casamento pelo seu namorado, o dançarino Brehin Zabet. Segundo o jornal The Sun, Brehin, que tem quase 30 anos menos do que ela, fez o pedido em um centro de cabala. O casal namora desde 2010, após o término do namoro de Madonna com o modelo brasileiro Jesus Luz. A cantora ainda não deu a resposta oficial, contudo, segundo fontes próximas do casal, ela está disposta a aceitar, porém, não quer apressar as coisas. Ainda segundo a publicação, a diva tem medo de viver sozinha e gosta de ter um jovem ao seu lado para fazer ela se sentir jovem também. Vale lembrar que caso Madonna aceite o pedido, esse será o terceiro casamento dela. A musa já foi casada com o ator Sin Pan e com o cineasta Guy Ritchie. Uma nova imagem da campanha da Colt é tão misteriosa quanto a primeira. Alessandra e Ashton foram clicados na estação Carlos Gomes, em Campinas, pelo fotógrafo Jacks de Kecker. As fotos são inspiradas no Expresso do Oriente. Que tal, hein? As fotos são inspiradas no Expresso do Oriente.